Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Então, eu vou voltar a falar um pouquinho da albumina. Porque depois que eu postei o vídeo, eu recebi inúmeros pedidos, várias e várias perguntas, pessoas pedindo para que eu falasse novamente sobre ela, para que eu falasse qual é a albumina que eu tomo, como é que eu faço para consumir esse suplemento. Então, gente, eu consumo a albumina da Naturobos, porque eu acho que ela é de boa qualidade, faz bem para o meu corpo, faz bem para a minha pele e para o bolso também, ela não é lá muito cara de adquirir, tá? Essa aqui em específico é de baunilha, mas aí tem morango, que eu adoro a de morango. Tem de chocolate também, que é muito boa e aí também tem a natural. Eu consumo a albumina sempre à noite antes de dormir. Coloco um copo, sei lá, meio copo, que seja de leite desnatado. Coloco a albumina na medida que pede aqui ou então conforme for o treino e a dieta da pessoa. Isso é muito específico. Coloco a minha albumina no copo de leite, diluo bastante ela com a colher e tomo. Muito simples, de boa. Eu tomo apenas uma vez ao dia, sempre antes de dormir. Por que eu tomo sempre antes de dormir? Porque lembra que eu falei no outro vídeo? Se o meu corpo, ele fica tantas horas sem se alimentar, não vai queimar gordura. O meu corpo vai estocar aquela gordura com uma energia e vai pegar o que ele precisa do músculo, da massa magra. Causando então uma diminuição desse músculo e não é o que a gente quer. Então, como eu vou passar tantas horas dormindo, eu preciso ingerir alguma coisa que seja de lenta absorção no meu organismo para que durante aquelas 8 horas, ou 10, ou 5, enfim, seja tantas que eu for dormir, o meu corpo se alimente da albumina, no caso que ela é de lenta absorção. Então, ele vai pegando ali o que ele precisa durante essas horas para deixar o meu músculo lá quietinho, tranquilo, beleza, tá? E daí a pergunta que não quer calar, recebi muitas dessas perguntas dessa semana. A albumina vai me emagrecer? Ela é um emagrecedor? Não, ela não é um emagrecedor. Ela é um suplemento. Porém, ela não vai engordar, claro, desde que ingerida corretamente. Nada de exageros como qualquer alimento, qualquer coisa aí que a gente for ingerir, tá? Nada de exagero. Então, a albumina, ela tem o poder de enxugar o corpo. O que isso quer dizer? Vai fazer assim com que eu não retenha tanto líquido. Vai fazer com que eu consiga eliminar mais as toxinas pela urina. Vai fazer com que eu melhore o meu rendimento nos treinos. E se a pessoa que ingerir, fazer uso da albumina, praticar algum tipo de exercício físico, uma caminhada na rua, uma corrida no parque, às vezes as pessoas têm esteira em casa, faz ali os seus 15, 20 minutos diários de esteira, vai potencializar a ação da albumina. Vai ser muito benéfico pro corpo. Então, a albumina, ela não só pode ser usada pra quem malha, pra quem treina, pra quem frequenta academia, como pra quem não malha, pra quem não pratica exercício físico. Ela pode ser usada sim. Ela não vai engordar. Só que, porém, a pessoa que pratica bom exercício físico, por mais simples que seja, gente, o negócio é se movimentar mesmo. Sei lá, se tu não gosta de ir na academia, tranquilo, dá uma caminhadinha na rua, dá umas puladinhas de corda no quintal da casa, já tá praticando exercício físico. Então, se tu pratica exercício e consome a albumina ao mesmo tempo, teu corpo vai ficar mais bacana no sentido da sinueta, porque tu vai conseguir potencializar os benefícios que a albumina oferece pro corpo, que são vários, assim, pra pele, pro cabelo, pro funcionamento do organismo em si, e a liberação de toxinas, como eu falei, que tu vai conseguir ativar mais ainda, então, consequentemente, vai ficar menor, porque tu não vai enchar tanto, teu organismo, ele vai expelir tudo o que ele precisa expelir com a ajuda da albumina, mas aí, fazendo exercício físico, vai ser melhor ainda, tá? Esse negócio aí da albumina, que ela ajuda e tal, o organismo, não é eu que inventei ou é eu que acho? Não, não é nada disso, gente. Até antes de fazer o vídeo, eu conversei com uma profissional, uma nutricionista esportiva, ela sabe disso, foi ela que me explicou mais ou menos como que funciona, claro que em palavras bonitas, que eu não sei falar aqui no vídeo, mas um dia eu vou aprender. E, mas assim, qualquer profissional da área da saúde sabe como é que funciona, quem tem dúvidas, enfim, tem mais é que perguntar mesmo pro seu médico, vá ao médico, pergunta pra ele, pede pra ele explicar mais profundamente os benefícios que a albumina traz pro organismo, tá? Então, minha gente, o vídeo era esse. Ah, e sim, eu vendo a albumina, vendo o whey, vendo creatina, vendo BCAA, vendo pré-treino, vendo pós-treino, vendo durante o treino. Gente, eu tenho uma infinidade de suplementos aqui em casa que você não tem noção. Eu adoro suplementos porque eu acho bonito de olhar os frascos, olha que loucura. Eu consumo também, claro, mas os frascos são bem bonitos. Mas assim, ó, eu aceito cartão, eu aceito boleto, eu aceito depósito em conta, a gente se acerta, a gente se ajeita, quem tem interesse em adquirir, me procura em inbox na fanpage ou então deixa um e-mail pra mim, a minha loja ainda não tá aberta, mas tá quase no finalzinho, gente, vai dar certo. Um pouquinho mais de calma que vai dar certo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.